Tá falando velho, umas mutuca nervosa, me picou por cima da roupa, ardeu, eu achei que fosse marimbão né. Mas então, chegamos aqui na... Mata Ciriara aqui, bem fechada. Vai ter o barulho do rio. Bem fechado, bem fresquinho. E aí, gente, 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 gente. Ciriara, 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 ciriara. Isso aqui passa na pele, rasga, corta, prega, faz tudo. Famoso Capim na Valha. Olha o Capim na Valha. Bora, olha. Aí, olha. Logo depois do Capim na Valha. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Pedra em Pé. Pedra em Pé. É o que passa lá na sede, né. O Capim está ali. Vamos enxergar ali agora. E finalmente. Aqui. E... E aqui. Aí ele sai pra lá. Chegamos. No Encontro das Águas. Pedra em Pé e Topazio. Pedra em Pé. Vamos mostrar aqui, ó. Pedra em Pé aqui atrás de mim. Opa. Pedra em Pé. E Topazio. É nóis. Agora é tomar banho nessas águas aí, né. Vamos ver se tem diferença. Eu achei que é... Fala, Diara. Quanto tempo? Duas horas de trilha até aqui. Melhor ou melhor que a de ontem? Eu achei melhor do que a de ontem. Apesar de ser mais fechada. É... Eu achei melhor. Eu vou dar minha opinião na volta. Prova eu entrar nessa água aqui. Tá esnadado. Foram deitar nas pedras pra se esquentar. Arrumou um cantinho, olha lá. E aí, Diana? Gostou? Gostei. O lugar é lindo. É uma sombrinha da hora aqui. E a água tá geladinha. É pós. No. E aí, vim? E aí, vim? É pós. É péssia? É pássia? É pássia? É pássia? No, nem é. É pássia? É pássia? É. É pássia? Se inscreva no canal 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 E ali, antes do verde escuro Onde abaixo ali É o rio Topaz E aqui, bem na junção do triângulo aqui É o encontro dos rios onde a gente estava agora há pouco E não é fácil não, ó, ainda falta um tanto aí Até o cachorro está com a linha de fogo Acabou a subida do encontro dos dois rios Acabou? Acabou? Agora é só linha reta e mata Tô vendo que não acabou a subida Só subiu mesmo Ó, já anima, né? Anima E daqui a pouco tem água aí na frente Por aqui, por aqui, vocês imaginam o calor que está? Inédito nos trailerados Inédito nos trailerados Muito bem, tá? Muito bem, trailerando, chegamos da trilha Descansamos Estou ainda cansado O padedéu Chegamos aqui O dono da reserva O senhor Jaime tinha chegado Pessoal muito bacana O senhor muito simpático Jornalista Ele que é o dono aqui A reserva é uma reserva particular A reserva particular é o seguinte Ele comprou as terras E ele solicitou ao governo que transformasse em uma reserva Então essa unidade de conservação se chama reserva particular Não pode vender Quer dizer, pode até vender Pode vender, pode passar para os filhos e tal Mas ela jamais vai deixar de ser uma reserva Aqui no Cerrado Então, ele tem livros escritos, né? Sobre a região Ele tem um livro com outros escritores Que ele organizou pela UNB, Universidade de Brasília Chama, como é que chama, Diana? Flores e Frutos do Cerrado Flores e Frutos do Cerrado Estudo bem amplo aqui Todo feito aqui, fotografado aqui Na região Enfim, batemos um papo Depois ele foi lá, se recolheu para a casa dele Começou a chover Deu uma refrescada Uma chuva daquelas de fim de tarde Embora que a previsão seja de chuva, né? Vou daqui a alguns dias E estamos relaxando Tomando uma cervejinha O que você vai fazer de janta, Diana? O que você vai fazer de janta ou de almojão? Almojão, né? Nós vamos ter cuscuz Marroquino, não Cuscuz Cuscuz Vamos seguir viagem Vamos lá para a chapada dos viadeiros A gente já ligou para o camping A Diana ligou, né, Diana? Como é que chama lá o lugar? É uma pousada camping Chama Mirante Serrano Falei com a IB Ela disse que a partir de amanhã Ela já vai ter vaga Porque por enquanto está lotada Mas a partir de amanhã Tem um pessoal de barraca de teto Que vai embora Mas ela vai ter vaguinha Para o nosso trailer Tranquilo E a gente chega amanhã Chega amanhã à tarde Então, sobre a trilha de hoje Foi uma trilha Que saiu aqui da sede Até o ponto dos rios Né, Diana? Deu... Disse o cara lá Que era uns 5,5 para 6, né? É Foi quase 6 quilômetros Entre 11 e 12 quilômetros O que você achou, Diana? Da trilha? Olha, a trilha é puxada no final, né? Até chegar na descida do encontro lá Ela é tranquila Ela tem uma descida bem forte Para chegar com os fios Porque a gente vai andando Pelo alto da serra, né? Aí ela fica pesada Acabar que dói os joelhinhos Aquela descida Que eu dei duas bundadas Do chão ali Porque é bem íngreme o negócio Tem que ir segurando a perna, né? Isso Isso acaba fazendo com Com que ela fique mais pesada Porque a descida é íngreme Você precisa ficar o tempo todo segurando E antes tem muito pedrisco, né? Então A Diana caiu duas vezes lá E ela escorregou, né? Deu uma duas bundadas No chão Mas e aí? Então, aí depois, lá embaixo Show de bola, né? Compensa todo o esforço de chegar lá E a volta depois, claro, né? Sofrida, subida, né? Mas é tipo rápido, né? Você vai, sobe de uma vez É muita subida Um tempo curduo Dá um quilômetro, mais ou menos É um quilômetro É um quilômetro Cinco horas e meia, né? Contando com uma hora Que a gente ficou parado lá Então é uma trilha De cinco horas e meia A gente ficou uma hora Se ficar mais Você soma aí, né? Mas é uma trilha que andando Vai dar quatro horas e meia, né? Quatro horas e meia É puxado Entre subidas e tal E pra quem fez ontem Então, se você for fazer Eu aconselho a você fazer A garganta num dia No dia seguinte descansa E no outro dia Faz o encontro dos rios Conversa com os guias aí Ver se dá pra levar Porque aí você tem uma folga De um dia no mesmo A gente fez Uma no dia, outra no outro E cansa mesmo Cansa mesmo Com esse sol de Goiás Que tava hoje, né? Um sol pra cada um Chegou aqui pingando Nossa, tomei litros de água Essa pequena sede eterna Toma água, não passe Toma água, não passe Toma água, não passe Ainda tô, né? Na cerveja Água com gás Água sem gás Água com limão Água sem limão Tô me hidratando Adorando Só alegria Muito bem, treleirandos Então esse foi nosso dia De caminhada esbagaçante Que você acompanhou Esperamos que você tenha gostado Se você curtiu Se inscreve no canal Deixe seu like Comente aí Se você quer saber Alguma coisa Se você achou Que eu tava muito Fora de forma Não, deixa eu comentar não Segue a gente No... Instagram Para de falar errado É no Instagram Instagram Eu não consigo nem falar Mais direito Segue a gente no Instagram Arroba trailerando E... A gente se vê Trailerando Por aí Tchau 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 Tchau